Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo com Tara. Eu sou a Tara, consultora sexual. E hoje eu vou te dar a dica pra você saber se ela teve ou não um orgasmo. E eu não vou enganar vocês não. É difícil mesmo saber. Inclusive, tem mulheres aí que poderiam levar um Oscar de melhor atriz nessas horas. Mas existem sinais que podem sim revelar se o orgasmo bateu ou não. Comece anotando essa. Toda vez que uma mulher tem um orgasmo, no instante seguinte, o coraçãozinho dela acelera. Isso porque há um momento em que a respiração fica mais intensa, ocorrendo uma hiperventilação. Sabe aquele... Quanto mais intenso é o orgasmo, mais acelerado vai ficar esse coraçãozinho. E se quiser saber se ela gozou ou não, repose a cabecinha aqui no peito dela e repare nos batimentos cardíacos. Isso vai te dar o sinal. Outra dica bem interessante é que a luva, aquela parte externa, fica muito, mas muito sensível. Principalmente o clitóris. Mas assim, sensível num nível que é impossível até de tocar. Se isso aconteceu, é quase certo que ela gozou. Mais um ponto digno de nota é a lubrificação. Eu não tô falando de jatos, nem squits, nem nada disso não. Apenas dizendo que ela fica um pouquinho mais molhadinha, sabe? Isso também pode ser um bom indicativo. Agora, um fato quase certeiro, as pernas amolecem. E amolecem mesmo. Se ela disse que gozou e no instante seguinte ela levantar firme, saltitando por aí... Desconfie. Isso porque depois de um orgasmo, o corpo todo da mulher fica meio mole, sabe? Abaixo daquela preguicinha gostosa. Fica aqui a dica então pra vocês. Quando isso acontece, tem um tempinho pra ela, alguns segundos, pra que ela possa curtir o que acabou de acontecer. Vale a pena lembrar que sexo não é um jogo de tudo ou nada. Nem todo sexo precisa ter orgasmos. Não seja um obcecado pelo orgasmo, sabe? Isso até dá uma bruxada. Há transas em que a gente não goza e que podem ser mesmo maravilhosas e inesquecíveis. Da mesma forma, o contrário. Transas que até terminam com orgasmo. Mas no instante seguinte, algumas horas depois, a gente já nem lembra dela. Foque na relação intensa e verdadeira. Preste atenção nos movimentos dela. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é só mulher que finge orgasmo, não. Inclusive, tem uma fofoca. Tem uma amiga que ela saiu com um cara. Já não tava tudo muito bom desde o início do encontro. Só que aí eles foram lá pros finalmentes. E o cara simplesmente deu aquele gemidão. Sabe aquele gemidão do WhatsApp? E tirou e já foi tirando tudo, eu sei. E ela falou, ah, tá muito estranho isso. Só que como eles estavam na casa dela, ela foi dar uma bisolhadinha lá no lixo. Encontrou a camisinha e era verdade. Ele mentiu. Então, isso prova que não é só mulher que finge orgasmo, não. Então, vamos parar com isso. Tá tudo bem se não teve um orgasmo. O que é importante é sentir o toque, sentir as sensações. Isso pode ser bem mais prazeroso do que o próprio orgasmo. Se você gostou dessas dicas, lá no meu Instagram, no arroba.com.tara, tem muito mais. Eu te espero lá e no próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho